Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka. Mano, hoje eu quero trazer para você uma lista de carros que eu gosto de levar para o modo online e para fazer campanha também. Lembrando que a configuração de tonagem de todos os carros estão compartilhadas para você. E se você não sabe baixar a configuração de tonagem, dá uma olhada na nossa lista de dicas que está aí no canal. E se você é novo no canal, já aproveita e se inscreva para você não perder essa dica aqui e as próximas que vão chegar. Mano, esse aqui é o Aston Martin DB11, é um carro excelente de manobra, por isso que eu gosto de fazer modo campanha com ele. Quando eu vejo que ninguém está apelando, eu gosto de levar ele para o modo online. Esse aqui é o Aston Martin DBX, esse carro aqui, o diferencial dele é a manobra, tá? Mas é um carro mais para modo campanha, eu fiz uma versão dele com anti-lag que ficou top para você correr nas corridas de rali e de cross country. Esse aqui é o Audi RS4 2013, um carrinho bacana para você aproveitar no modo campanha e até mesmo levar para o modo online. É um carro que tem manobra bacana e aceleração excelente. Esse aqui é o Audi RS7, é um carrinho pesado, mas a manobra dele é boa e quando ele embala em corrida de velocidade, o pessoal não consegue pegar ele. Essa aqui é a BMW M3 2005, esse carrinho aqui é muito bom porque ele consegue andar bem no modo online, mano, não pode faltar na sua lista. Essa aqui é a BMW M4 do evento sazonal, um carrinho muito bom para você tirar onda no modo online. É um carro que tem uma aceleração bacana, uma manobra boa, dá sim para você levar por online. Camaro Z28 1970, esse aqui eu já recomendo para quem tem experiência com os modelos RWD Full Power. Esse carro aqui tem mil cavalos e ele é muito leve, é muito difícil controlar. Esse aqui é o Camaro Z28 2015, o diferencial desse carro aqui é a manobra dele excelente, cara, mas ele é bem pesadão, o motorzão dele não consegue empurrar o peso dele. Eu acho que ele é um carro não é fado. Esse aqui é o Corvette 2020, esse carro aqui está lá no início do jogo, para mim é um dos carros mais completos que tem aqui. Para corrida de circuito, corrida de velocidade, o diferencial dele é a manobra dele, ele é muito fácil de controlar. Esse aqui é o DeLorean, esse carro aqui é muito bom, cara, mas eu vejo poucos jogadores levando ele para o modo online, esse aqui não pode faltar na sua lista. Essa aqui é a Ferrari 360, outro carro muito bom de manobra, vale a pena levar para o online. Esse aqui é o Ford GT 2005, um carro muito bom de manobra, um carro aí para jogadores iniciantes no Forza, classe A. Esse aqui é um Ford Mustang da RTR, é um carro mais para manobra, modo campanha, ele é muito bonito, cara, vale a pena brincar com ele até no modo campanha. Esse aqui é o Mustang Boss, esse aqui é brabo, viu, esse aqui é tração traseira muito leve e já é uma porta de entrada aí para quem quiser arriscar esses modelos que tem uma potência muito alta. Ford Focus RS 2017, esse modelo aqui é considerado o carro tração nas quatro rodas mais apelão da classe A. E na classe S1 esse carro é apelão também. Esse aqui é o Honda NSX-R, é um carro muito bom, eu só não curto muito ele porque esse aerofólio do Forza não combina muito. Esse aqui é o Honda S2000 2003, esse carro aqui é muito bom, 2009 também é muito legal, vale a pena você ter na garagem. Bonnie Shaker, esse aqui para quem está iniciando com os modelos tração traseira é o mais fácil de controlar, né, é um carro muito apelão. Esse aqui é a Galhar do Spyder, esse carro aqui é muito bom de manobra e ele tem uma aceleração bacana, na classe A eu gostei mais do que na classe S1. Esse aqui é um Lexus RCF, um semi-pista, o diferencial desse carro aqui é a manobra, tá, é um modelo pesadinho porque ele é muito luxuoso. Essa Lotus aqui é muito boa para quem quer aprender a andar com os modelos tração traseira porque ela não tem muita potência mas ela é bem competitiva no online. Essa aqui é a Maserati Gran Turismo, esse carro aqui é muito bom, se você colocar aerofólio do Forza nela anda muito mais ainda, só que eu não coloco porque descaracteriza um pouco o carro. Essa aqui é a C63 Coupé, esse carro aqui é lindo demais, eu fiquei feliz que pelo menos a manobra dele é boa, dá para você aproveitar no modo campanha, um carro excelente na classe A. Esse Mini aqui, cara, ele é muito apelão, é um tração dianteira, tá, é mais difícil de controlar ainda do que os RWD, mas se você conseguir segurar esse carro aqui você não perde corrida não. Essa aqui é a Mitsubishi GTO, esse carro aqui é apelão classe A, tá, eu nem pego ele porque senão eu fico até com vergonha, esse carro é muito bom. Esse aqui é o Lancer Evo 1999, esse carro aqui é bom também, viu, os carros da Mitsubishi são excelentes. Esse aqui é o Mitsubishi Eclipse, esse carro aqui se você souber controlar ele, ele é muito bom, cara, é considerado um carro apelão também, tá. Esse aqui é um Lancer Evo 2004, esse carro aqui é muito bom, tá, eu deixei ele meio que purista, ficou top demais. Esse aqui é o Lancer Evo 2008, esse carro aqui é excelente de manobra, corrida de circuito, esse carro aqui é muito bom, sem contar esse design aqui insano. Nissan Skyline 1993 com esse body kit aqui, esse carro aqui ficou bom demais, cara, no modo online é considerado um carro apelão, principalmente por causa da manobra. Esse GT-R aqui é muito bom, principalmente se você colocar o aerofólio do Fosa, mas eu queria deixar ele com essa pegada mais clean, porque ficou top demais. Esse aqui é o Nissan Z 2023, ele já entra naquela lista de carros ok, né, os carros normais aí, que dá pra você levar pro modo online se ninguém tiver apelando. Esse aqui é o Subaru Empresa 2008, pra quem gosta dessa marca aqui, que é muito bonito também, esse carrinho aqui é muito bom de aceleração. Esse aqui já é o modelo Sedan WRX, esse carro aqui eu gosto muito dele, no Horizon 4 esse carro é bom demais. Esse aqui já é o STI 2019, esse carro aqui é muito bom nas corridas online, carro que tem manobra, ele é Peak Corvette 2020, tá, é muito bom esse carro. Toyota Supra, né, dispensa comentários, esse modelo aqui é outro tração traseira, não é easy drive de controlar, mas quem tem experiência e segura esse carro aqui é apelão demais, mais de mil cavalos. Toyota 86, esse aqui já dá pra ver que é um carro de manobra, aerofólio e para-choque do Forza, é um carrinho muito bom. Esse aqui é o GR Supra 2020, já é um modelo aí mais pra manobra, né, a manobra desse carrinho aqui na classe A é muito boa, pena que ele não tem tanta velocidade. Esse aqui é o único Golf que tem como colocar motor V8, o único problema dele é esse aerofólio do Forza aí, que se você não colocar, não dá pra segurar. Esse aqui é o Golf R 2010, esse kit de carroceria salvou esse carro, tá, tem como colocar anti-lag nele, eu não coloquei ainda porque não foi atualizado e tá bugado. Golf R 2021, esse aqui já deu pra colocar o anti-lag e não tá bugado, tá, todos os modelos aqui da Golf que eu te mostrei é apelão, muito bom na classe A. Mano, então é isso, esses aqui são os meus carros favoritos da classe A, Forza Horizon 5, beleza? Se gostou, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, já se inscreva, tem lista de dicas na descrição pra você, eu tô sempre trazendo aqui, tranquilo. Se você quer se livrar do energético, não esqueça de conhecer a Overclock, um produto 100% natural, o link tá na descrição. E se você gostar do produto, não esqueça de utilizar meu cupom que te dá 10% de desconto, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri